Obrigado Sr. Presidente. Começar por deixar uma palavra de elogio aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. A atividade, o número de consultas nos últimos oito anos no SNS aumentaram, o número de cirurgias também aumentou, a produtividade do SNS aumentou durante estes oito anos e agora para terminar mesmo Sr. Presidente, a direita foi capaz de fazer um debate sobre oito anos da SNS sem falar da pandemia. Como se não tivesse existido a pandemia. Isso é que é ingratidão. Muito obrigado Sr. Deputado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.